Música Essa semana eu tive a oportunidade de participar do Science Day junto com a Fundação Micaelis. Foi uma experiência ótima. Conseguimos promover várias instituições educacionais dos Estados Unidos aqui e os programas ótimos de STEM Education. Todas elas adoraram e tiveram a oportunidade de falar com milhares de estudantes brasileiros em Belo Horizonte, São José dos Campos e Sorocaba. Música For Troy University, it's been an incredible opportunity to get involved with more STEM-focused programs like this, especially being in the international sector as well. Troy has always prided itself on its international involvement, and just being able to be down here and be a part of this has been just an amazing experience. Música Eu achei uma nova oportunidade para a nossa docente aprendermos mais sobre a ciência. Eu aprendi várias coisas novas, sobre o DNA, sobre células, tem várias atrações que além de você se divertir, você aprende mais sobre a ciência. Música 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 It has been a blast for me, you know, like we launch the rockets, I felt like that. I was like a rocket, I launched into a space of knowledge. Música 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 I have to say that I was astonished by the level of commitment and the level of the quality of the activities, the workshops, and everything that the event had to offer for these young students. Música I think that it was very inspiring, both for the students and for all of us today, to see that there are many different paths to life and paths to your careers, and just the importance of lifelong learning, and also just the opportunity that learning English frankly offers to STEM or STEAM careers. Música Hello, my name is Howie, and I am a counselor officer here. Science Day was incredible. I left inspired, and I look forward to the many science days that will be hosted in the near future. Thank you. Música Quem veio aprendeu bastante coisa, né? Tinha muita coisa aqui pra apreciar, então acho que foi uma oportunidade de ouro pra todo mundo. Música 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 Voltar pro Science Day é voltar pra vida, né? É abrir de novo oportunidade pra garotada e reencantar essa turminha em relação à ciência e tecnologia. Música 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 Science Day é o melhor lugar que existe pra que o aluno possa ver a aplicação prática de tudo aquilo que ele vê em sala de aula. Música A ciência que existe no espaço pode ser aplicada aqui na Terra. Música Música Tá sendo incrível tá acontecendo o Science Day hoje. Música 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 que nós temos nos Estados Unidos, especialmente dentro do New Space. Foi uma experiência muito única. Eu lembro que eu cheguei e fiquei até um pouco em choque com a estrutura. Eu nem imaginava que ia ser desse tamanho, sabe? Sem dúvidas, eu acho que abriu portas, abriu a mente da criançada para realmente entender que existe um mundo fora da caixinha e que o infinito para eles ainda é muito pouco. Fiquei impressionado com a quantidade de crianças que vieram, com o interesse, as perguntas que essas crianças fazem. Realmente mostra o talento que existe nessa geração atual. Eu acho que eventos como o Science Days ajudam as crianças a quererem explorar mais, experimentar mais, estudar, pesquisar. Isso é essencial. Foi uma experiência incrível. Nós conseguimos trazer muita informação, muita conhecimento para a jovem brasileira. e a jovem e a jovem. E estamos realmente esperando ver os próximos passos para a educação espacial. Essa é essencialmente a ideia que estamos fazendo em Science Days. Nós sabemos que filmar é ajudar, orientar e dar instrução para ser eliminada. Ou quer estudar e quer fazer parte da nova educação. Foi incrível e você que está assistindo, participe nos próximos eventos do Science Days. Olá! 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 Olá!